E aí pessoal, voltamos aqui em terceira parte do dia já, meu Deus, passou muito rápido, falta gravar essa e mais uma. Será? Ai meu senhor, aí sabe se você é louco, eu vou ver se eu gravo mais quatro partes de tarde, que é agora de manhã, né, se eu gravar mais quatro de tarde eu tô de boas, veja os arredores, pra ver se não tem itens lindos. Mas tem que pegar a dinamite, lembra? Que tinha que pegar a dinamite pra poder estourar as pedras? Agora ficou desse modo aqui, desse lado. Dainamito Adokonokana, sagashi temioso. Essa parte é putística com vários velhos viados. Acho que temos companhia, o que vai querer fazer? Vamos meter bala, né, fazer o que? Que nós é desses. Tem uma beirinha aqui, não tem nada por ali. Tem que descer por aqui, merda. Tua filha! Tá aqui fogo na tua filha. Aquela chupetuda. Tome bichinha. Vai pegar o fogo na placa ali, que das horas. Dá pra matar os capetas por aqui? Eu não gosto dessa parte. Eu não gosto desses capetas que tão vindo. Eu tenho medo. Meus choques tão ficando. Isso aí, luz, meta, porrada. Lá vem o demônio da serra. Demônio! Demônio! Ai! Corri pro lado errado, bucetinha. Chupeta do satanás. Cadê a putinha desgraçada? Cadê o viadinho da serra, meu? Quero matar essa putinha logo. Tomina a saia. Não é tão forte agora, né? Que agora tem meus equipamentos, essa bicha. Ai! 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 Peguei fogo no dente. Quebrou o colete. Pegou fogo muito e queimavelmente pela saia. Vem cá, essas putas. Tome no dente. Sofra putisticamente. Ai! Queimou meu cabelo com três tapas. Ai! Ô puta desgraçada dos infernos. Véia miserável bichinha. Me esquivei, desgraçada. Solte-me, puta. Muito obrigado. Vai te tomar no rabo, hein? Cadê minhas munição? Quer dizer, cadê meus remédios? Jogo de viado. Toma, velha desgraçada. Valeu. Ai, meu pai do céu. Morre desgraça. Porra chata. Inferno? Miséria do caralho desse inferno. Toma, três hit. Porcaria nojenta e imunda, filha da puta. Que miséria isso, hein? Tá, porra. Tô tentando, caralho. Que desgrama. Mas chifruda tá ali ainda. Safada maldita. Estourou a mente. Quebrou a saia, putisticamente. Filha de uma leiteirinha. A véia é uma véia. Errei-me. Bem que tava escutando um barulhinho de motocerra do cão. Que porra, você tá fazendo? Toma, maldita. Na bundinha, na saia, na bunda, na saia, na bunda, na saia, na bunda, na saia, na bunda e na saia e na bunda. Tô tentando, mas tá difícil. E ajuda aí, mano. Minha munição está na bosta. Está acabando. Nada mal, hein? Chupetuda dos infernos. Gastei tanto na munição. Ai, Cristo, que partizinho maligno foi essa. Peguei tudo aos arredores. Coisas lindas, secretinhas demais. Embaixo da escada, não tem nada. Mistérios. Da escadinha assombrada do Japão. Me lembrou aquele mistério das escadas assombradas do Disaster 4. Você tem que achar mil escadinhas. Para ganhar um Segredo Supremo. Não ficou para trás nenhum item. Atrás de mim tem uma porta trancada e tem uma escadinha subsal. Nós vinha por ali, né? No antigo. Um badalinho secreto. Um badalinho do cão. Tem que liberar esta pontezinha, eu acho. Não sei. Mas esse caminho está podre. Ah, por ali. Outra escadinha secreta. Ai, meu Deus do céu. Olha a musiquinha. Tem algum cão aqui? Estou com medo. Estou com medo. O que é isso? A pontezinha desceu. O que aconteceu? Aconteceu porra nenhuma. Aconteceu bosta nenhuma. Por aqui a porta está trancada por dentro. Então, se nós abrir a porta, o scapita vai vir. Caralho, velho. Sua mãe é puta. Eu não vou abrir essa porta agora, enquanto não acabar os capetas. Que senão vai vir o capeta dos dois lados, né? Vai estar com ressuscitamento cerebral. É sério, mano. Vamos morrer, meu Deus do céu. Arigatou, Luiz-chan. Acabou? Acabou. Deixa eu ver uma coisa naquele botãozinho lá. Eu nem sei se apertou ou se não apertou. Fiquei moscando, nem vi nada. Ah, porque precisava de tempo, né? Apertou, aí depois de um tempo... Desceu. Coisa viadística. Vamos ver o que tem lá. Ai. Deixa eu ver pra cá o que tem. Uma meirinha secreta. Caiu que nem lixo. Tomei no pé. Tomei nas costas. Tomei na saia. Vou fugir. Desci. Trouxa. Botei pro começo. Meu vida, vindo. Tomei na mão. Tomei na saia. Morreu. Bicho é desgraçado do inferno. Trouxa. Caralho, gastei muita munição. Vai se lascar. Ainda sobrou um pouco dessa. Ai, meu pai. Cadê a luz? Vou ver o mistériozinho que tem aqui. O segredinho secreto. Aí sim. Vamos. Uma prostitutinha. Uma prostitutinha. Vadora bonita é essa, hein? Tomei na budinha. Morreu safadamente. Para de reviver. Não vou me escorrer, amigo. Esse bicho chato, esse, hein? A munição aqui. Quer dizer, dizem, miti. Pode ligar para os santos. Com certeza. Geralmente, né? Guardado, amigo. É. Deve resolver bem. Esse bicho sem saída. E tô. Algumas misérias de sangue, né? Que bosta. Vamos botando tudo. Onde tem que voltar? Para cá. Por cima, né? Pela abelha de cima. Que caiu ali do outro lado. Porque depois que cai ali, ó. Não tem como subir mais, né? Só por aqui por cima. Vamos esbagassar tudo agora. Meter fogo. Parei. A dinamite foi transferida para depósito M4. Das hora. Vários manual. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ixi, morri. Não pode correr para cá, né? Tinha que correr pela direita. E eu lendo manual, hein? Que burro, velho. Os morceguinhos passando ali embaixo. Ai. Ainda bem que nós voltamos daqui. Porque se não, se tivesse que matar todos os capetas de novo, ia quebrar essa TV com três tapas. É que eu queria ver a explosão, né? Os efeitos maléficos. Me tomei na cara. Fuja para cá. Esbagaço. Imagina uma pedrada desse na coluna. Você até que se vira bem. Tem certeza que eu sou um pesquisador? Hum. Eu sou só um cara qualquer que, por acaso, é bem popular com as nossas. Só que não. Tá lá? Ai, meu Deus. Essa parte é viadística demais. Hiper prostitutística. Ainda bem que Deus sei. Ui. Lembra? Do chão de fogo da grade redonda satânica que eu fiquei em choque? Tá boa. Engraçado o diálogo deles, né? Super de boa. Super de boa o diálogo. Tudo está acontecendo malignamente. Ô, Luiz, leza. O capeta é esperto. Ele sabe da beirinha satânica. Aí. Vou te matar, cão. Lá vai nada. Errou. Isso aí, baleia. Não quebre a... Sai daí, leza. Ô, bosta. Até o diálogo fica realista, né? Dá zora. Esse capeta é esperto agora, hein? Capeta tá na minha mira. Ô, bosta. Baleia fila de uma puta. Tama é bicha, aquela viada. Também que a munição do Luiz é infinita. Diferente da minha. Que acaba em 2 pontos por segundo. Sai daí, leza. Caralho. Caralho. Caralho, que mentira. O capeta tava ali em cima. Ai, senhor. Já vou ficar aqui 6 mil anos, tá? Tomei um tapa na saia. Capetão do inferno. Ai, se eu tivesse minha basuquia linda. Ó, capeta sai. Caralho, que bichinha esperta do cara do inferno. Filha da puta. Pra cá, bucetuda. Caralho, cala a boca. Ô, miséria. Quando eu ia usar o item. Cheirar uma erva pesada. Aconteceu isso aí. É, tô sabendo disso, caralho. Fale uma coisa que eu não sei agora. Gostei dessa sinifúme da Zória. Não adianta porque não tinha ninguém. Palhaçada, joguinho de viada. Toma, filha de uma bucetuda. Só meia uma prostituta. Aquela desgraçada dos infernos. Bichinha, lixeira. É assim que eu adoro. O buraco do inferno. Não fique perto, né? Vai que o satanás aparece de novo. Agora o capeta se enraivou. O Luiz vai fazer uma estratégia muito putística agora. Naniu surundate, baiô. Lita, viru. Essa porra tá rápida, caralho. Lita, viru. Lita, viru. Aí sabe Já sabe, né? Ai Se fudeu Cara, tem que matar a praga ainda, porra Tá difícil, hein? Capeta tá como? Nem tá com ódio O que o Luiz falou? Derruba ele com a escotilha Será que dá pra Abrir aqui o Negocinho do fogo? Sai, porra Veado do caralho dos infernos Se fudeu Ai, putinhas desgraçadas dos infernos Olha a cara dessa bicha Muito provável Então é isso aí, pessoal Muito obrigado por ter assistido Espero que tenham gostado Um abraço pra todo mundo E fui embora e cheguei Tchau Foguinho que manda tudo a saia Tchau 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 Tchau